Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes de olho nos Jogos Olímpicos, falamos do sucesso do skate brasileiro e teremos mais disputas de medalhas com a participação de brasileiros nessa próxima semana na categoria parque e agora a gente vai falar sobre o sucesso aí já também essa onda que parece interminável para a nossa alegria, a Brazilian Storm que assombra o circuito mundial e que também mostrou a sua força nos Jogos de Tóquio com a conquista da primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos de Tóquio, foi justamente no surf, foi com o atual campeão do mundo, o Ítalo Ferreira, que conquista bacana para falar sobre esse momento do surf nacional, mas esse grande momento do surf nacional está ao vivo comigo, parceiro já de longa data, diretor de conteúdo da plataforma Alma Surf, o Adriano Vasconcelos, fala Adriano, bom dia, ao vivo aqui no Globoplay, você pode acompanhar eu numa telinha e o Adriano na outra, tudo bem amigo? Tudo certo, Éboli, você, sempre um prazer falar com você, falar sobre o surf com os ouvintes da rádio CBN e agora pela Globoplay também, um grande prazer. E dá-lhe Ítalo, hein? E dá-lhe Ítalo, que conquista maravilhosa do surf brasileiro, que conquista maravilhosa do Ítalo, acho que o surf passou pelo teste olímpico, era essa grande expectativa que a gente tinha e foi com louvor. O Ítalo começou a competição muito bem e terminou melhor ainda com essa medalha, que ele merece muito, é o atual campeão mundial, estava muito focado, queria demais, falava o tempo todo que estava mirando o ouro olímpico e ele foi lá e conseguiu. E pela história do Ítalo, é muito essa emoção do esporte, da superação, veio de uma família humilde. Então, todo esse desfecho olímpico do surf foi sensacional, é, Bud? É, a gente pôde ver de fato, né, Adriano, como é que o ambiente olímpico, ele é diferente, né? A gente tá falando de um super campeão, de um cara acostumado com os holofotes, com as entrevistas, com o momento de vitória, que é o Ítalo Ferreira, mas a emoção dele, né, ao conquistar o ouro olímpico, quando ele falou da família, quando ele falou da avó, né, foi um momento único, né, foi um momento inédito pra ele, inédito pro esporte mundial e a gente viu como é impactante, né, e como foi impactante pro surf pegar essa onda olímpica, né? Verdade, verdade. E parece, o Ítalo fez parecer realmente que ele entendeu esse espírito olímpico, ele entendeu o que significava a medalha de ouro pra ele e pro Brasil, e seria uma injustiça o Brasil não conquistar essa medalha de ouro. E o Ítalo foi lá, fez por onde conseguiu. Ele entendeu desde o começo esse espírito olímpico, acho que o Ítalo, quando pegavam as imagens dele, inclusive fora da água, tava no semblante dele antes da conquista, o quanto ele tava focado, o quanto ele tava compenetrado na competição, analisando todas aquelas nuances do mar, as baterias, ele fazendo uma análise dos competidores, realmente ele fez por onde. E ele entendeu esse espírito, né, Éboli, exatamente o que você tá falando, o quanto é diferente esse espírito olímpico, essa vibração toda e você tá realmente representando o seu país, né? Acho que o Ítalo é uma grande vitória pra ele exatamente por causa disso. A gente fala muito, né, fazendo uma comparação com o futebol, né, quando o gramado é ruim, o espetáculo fica prejudicado. E a condição do mar, ela foi uma condição muito difícil, né, pros surfistas. Eu vi alguns comentários mais técnicos, e você pode reforçar isso, ondas irregulares, né, com quebradas irregulares. E os surfistas tiveram que tirar a coelho da cartola, né, tiveram que improvisar, porque a condição foi muito adversa, né? Não, e eles são os melhores do mundo. Aquele mar realmente tava muito difícil, inclusive no primeiro dia de competição, a gente pode falar, o mar, ele tava horroroso. Aliás, eu falei em tirar coelho da cartola, eles tiraram aéreos da cartola, o que é mais impressionante ainda. O primeiro dia de competição, o mar tava muito ruim e tinha esse medo do Japão não apresentar ondas pra competição. Não é um país tradicional de boas ondas, mas eu acho que quando, naquele dia da final, a gente pode até desmistificar um pouco isso. Eles são fora de série, são os campeões mundiais, Ítalo, Medina, que deram um show à parte realmente. E o mar, ele crescendo de tamanho, com ondas maiores, proporcionou aquele espetáculo que a gente pôde ver e vibrar, principalmente chegando no funil final. Deu aquela sensação de também ter boas ondas, mesmo num mar muito difícil, com os aéreos, aquela impressão toda. O aéreo é uma manobra muito performática, né? É o que envolve, inclusive, o telespectador nesse momento olímpico, vamos dizer assim, porque o surf ficou muito ligado ao aéreo pra aquela condição. Diferente se a gente tivesse um mar como o Pipeline ou o Chopo, que seriam os tubos bem definidos. No Japão também teve tubos, mas não com aquela plástica cilíndrica de pipe ou do Tahiti. E ali, o que era realmente a grande manobra da competição? Eram os aéreos. E, nesse caso, os brasileiros foram muito bem. O Ítalo foi sensacional. Até o japonês mandou um aéreo lá e acabou tirando o Medina da disputa, com muita reclamação. Você concordou na ocasião com a reclamação do Medina? O olhar dos jurados foi diferente? Foi pró? Time da casa, não? Olha, ficou um pouco essa impressão. Eu acho que se o surf passou nesse teste olímpico, como um esporte de massa, vamos dizer assim, se é que algum dia o surf vai conseguir realmente alcançar essa massa, foi com polêmica também. Você acabou de falar sobre o gramado do futebol, fazendo essa comparação com as ondas. A gente pode falar que o surf também tem seu impedimento, ele também tem sua falta, o seu pênalti. E, para o grande público, mostrou isso agora. O surf é um esporte subjetivo e, como toda avaliação subjetiva, ela deixa uma margem para a interpretação. E foi o que aconteceu na bateria do Medina. A sensação foi, sim, de que ele foi prejudicado, principalmente pela baixa avaliação que ele teve nas próprias ondas que ele surfou, que, se comparando com o Kano Igarashi, as notas do Medina poderiam ser mais altas. Aí ficou aquela questão, o surfista japonês tirou uma onda linda, um aéreo lindo, só que uma onda um pouco menor do que o Medina, o giro foi com a mão na borda, quando ele cai já no plano, ele realmente está afastado um pouquinho mais da onda, mas foi nítido o quanto aquela onda era mais fácil. O Medina, ele tira uma onda de backside, com um grau de dificuldade muito maior, numa onda maior, sem mão na borda. Então, ficou aquela impressão, realmente, que ele foi prejudicado. Mesmo sendo subjetivo, existem alguns critérios de julgamento muito claros, como mão na borda perde um ponto. Um aéreo de backside, ele vale um pouco mais do que de frontside, que seria de frente para a onda, como foi o Igarashi. Agora, é interpretativo, né, Époli? O esporte subjetivo, ele deixa essa margem. Então, o surf, eu acho que ele foi apresentado por completo ao grande público. A gente acompanha o Mundial e vê que isso acontece. O que se poderia aproveitar nesse momento, até para o próprio Mundial de Surf, a WSL, é que a questão do julgamento, a sala dos juízes, por exemplo, fique um pouco mais clara, que isso tem um pouco mais de luz. Eu acho que os juízes, eles são sempre os mesmos, tanto dentro da WSL como da ISA. Diz que os juízes foram da ISA, mas acho que houve uma mistura ali, tanto da WSL como do ISA. Eles são sempre os mesmos, não tem uma renovação aparente, não tem um curso de arbitragem, ou os que tem, eles são muito pequenos. Então, fica aquela sensação que são sempre os mesmos. E no caso do Gabriel, ele, sim, é um surfista que é um pouco prejudicado no Mundial. A gente precisa admitir isso. Ele, com o tempo, sempre teve essa questão. Agora, o Medina também foi um surfista brasileiro, marrento, que derrubou a porta, foi o primeiro campeão mundial, e como a gente diz popularmente, ele não paga pau paguinho. Então, tudo isso influencia, aparentemente, nessa questão do julgamento. Eu te dou um exemplo, inclusive, o Medina, quando ele tirou os aéreos dele, ele faz um gesto com as mãos, como, e agora? Que nota vocês vão me dar? Eu acho que tudo isso acaba influenciando um pouquinho também. E tem um outro hábito, que no começo de bateria, as notas não são tão altas. Por mais que o atleta tire, faça uma manobra ou tire uma onda, nota 10, parece que a gente fica com aquela impressão que sempre o juiz dessegura um pouquinho para chegar no final da bateria com mais emoção. Se realmente isso acontece, eu não gosto. Eu acho que é injusto. Eu acho que a nota tem que ser desde o primeiro segundo até o último segundo de bateria, não acontecer isso. Mas é o que se fala bastante, Éboli. E o bacana desse ambiente olímpico, quando envolve uma modalidade que normalmente, pelo grande público, não é discutida. O surf, logicamente, está em evidência. O surf brasileiro recebe muito destaque. Mas o acompanhamento técnico de perto é dentro de um universo próprio do surf. Mas quando você tem essa disputa olímpica, vira discussão de bar. Aí o cara de manhã vai tomar o cafezinho dele e fala, mas aquele aéreo do Medina, o cara deu nota baixa. Todo mundo passa a entender de surf, o que é muito, muito engraçado até. Em cima disso, Adriano, para a gente finalizar esse papo aqui, é muito legal a gente destacar essa grande participação do surf brasileiro, o grande momento do surf brasileiro. Tivemos o Medina, o Ítalo, medalha de ouro entre os homens, a participação da Silvana Lima, da Tatiana Weston Webber na categoria feminina. O que fica, na tua opinião? O que essa primeira participação do surf em Jogos Olímpicos deixa para a modalidade no decorrer de uma temporada, com o circuito mundial, com as competições normais? Olha, eu acho que realmente agora houve uma mudança de patamar do esporte, de percepção. A Olimpíada é uma coisa muito grande. E o surf sempre desejou estar na Olimpíada, e isso aconteceu. E aconteceu, eu repito, foi apresentado por um grande público, o esporte como ele é. Essa disputa, a performance maravilhosa dos atletas, para nós, muito legal, com a participação dos brasileiros, se até então, mesmo com essa hegemonia do Brasil no esporte. Eu mesmo, eu sempre confessei isso para você, pô, a cada etapa que o Brasil ganha, a cada mundial, eu ainda me surpreendo, agora eu não me surpreendo mais. O Brasil é a realidade no surf. Inclusive, essa derrota do Medina, com essa sensação, é assim, como que o Medina não ganhou? Ou como que ele perdeu a medalha? Foi isso, o Medina virou um ídolo tão grande, uma figura tão representativa, e ele faz por merecer, como que ele perdeu? Então, até isso passou para o público, quando você fala a resenha da mesa do bar, como no futebol, aconteceu no surf, e isso foi maravilhoso. Por isso que eu torço muito, porque para essa questão do julgamento, fique um pouco mais claro, para que o público possa passar, possa perceber melhor o julgamento, possa entender melhor a competição. Assim como no skate, vocês falavam, é uma manobra. Até então, ninguém sabia muito bem. E você faz uma avaliação ali na hora, quem é de fora do skate, e sai a nota. Também é subjetivo, mas parece que existe uma clareza maior. Acho que para o surf precisa aproveitar esse momento para isso. E assim, agora o surf é um foguete que vai deslanchar. A gente espera muitos novos adeptos ao esporte também. Para você ter ideia, numa última pesquisa de 2020 do Ibope Repucon, 54 milhões de pessoas acima de 18 anos estão interessadas no estilo de vida surf. Vocês falavam do estilo de vida do skate, o que significa, e do surf é a mesma coisa. A competição fica restrita a realmente os fora de séries. Ítalo, medalha de ouro, Medina, bicampeão mundial. E quem vive todo esse lifestyle? São 54 milhões de pessoas. Para quantos desses 54 milhões agora o surf vai converter em praticantes? Acho que é aí que tem que ter esse movimento do país realmente de mostrar o que é esse estilo de vida surf, a sensação, transformar pessoas sobre pranchas. Tanto que é o que vai buscar o skate, como vai buscar o surf também. Essa transformação pessoal de muita saúde, um estilo de vida saudável, um esporte bonito, de conexão com a natureza, inclusive, de essa compreensão da preservação da natureza. Eu acho que esse sempre foi uma bandeira muito forte do surf, porque o surf é a integração do homem com a natureza, nada mais lindo nesse sentido do que tem o surf. E agora, para o mercado, a gente passando essa pandemia, a gente vê o quanto as empresas não endêmicas do surf estão no surf com realidade. A gente vê no próprio Gabriel Medina, ele é um dos maiores garotos propagandos do país. A gente tem um mercado que movimenta quase 10 bilhões ao ano. Para onde vão esses números? Eu acho que essa é a pergunta agora, Éboli, que a gente vai responder daqui um ano, daqui dois, sentir tudo isso, o quanto o surf realmente vai atrair. E eu acho que ele cumpriu essa função com maestria, Éboli. Que mensagem bacana do Adriano Vasconcelos. Adriano, muito obrigado mais uma vez pelo papo. Boas ondas? Obrigado, Éboli. O mar está bom, hoje está um bom dia de surf. Sempre um prazer falar com você, os ouvintes da CBN e na Globoplay. Muito obrigado. Em Paris, o torneio olímpico vai ser num lugar feio. Um tal de Tahiti vai ser feio, sabe? O cenário vai ser muito feio. Na Olimpíada de Paris, o surf já está confirmado, vai ser disputado no Tahiti, que é um centro tradicional do surf de grandes ondas, ondas perfeitas, com o fundo de corais também, porque tem todo um risco de surfar nesse tipo de cenário, mas vai ser um negócio lindo demais de acompanhar. Obrigado mais uma vez. Adriano Vasconcelos aqui com a gente, ao vivo no CBN Esportes. É muito bacana essa onda, né? E que essa onda, ela seja respeitada, né? Com investimento, que ela, de uma certa maneira, propague boas mensagens. Tchau, tchau.